Eu achei que eu jamais fosse dizer isso, mas eu concordo com você, Paulo Vaz. Esta é a primeira vez que eu prefiro uma versão regular à versão RS. Também. Concordo com você, Felipe. Fala, galera! Eu sou Paulo Vaz. E eu sou Lipe Paiga. E vocês estão no Inside Car. Se são novos no nosso canal, sejam muito bem-vindos. Porque hoje a gente tem um carro que é bonito, vai, Lipe. É bonito. É um dos mais bonitos do mundo. Exatamente. Quem é ele, Lipe? É o Audi e-tron GT4. A versão de entrada do Audi e-tron GT. E mesmo assim, ele já é animal. Só isso. Bora lá pra dentro. Ah, pra dar aquela... Soltada. Né? Lipe, a gente tá na versão... Por incrível que pareça, a versão mais simples. Civil. É, a civil do e-tron GT. A gente já testou duas vezes o RS. Sim. E a gente nunca tinha andado nesse carro. Eu nunca tinha andado, pelo menos. Andou em Interlagos, você andou sim. Você andou uma volta na pista com esse carro aqui, especificamente, inclusive. Com esse aqui? É. No dia que a gente andou de RS5, RS6 e e-tron GT era esse aqui. É o que eu disse, eu já tinha andado de... Nesse aqui, inclusive. Nesse mesmo. De e-tron GT. Mas a gente nunca tinha testado, né? Dessa forma. Então, vamos lá. Boa. Cara, menos potência. Menos potência. São 410... 410 e... 530 cavalos. São 475, mas ele chega até... 476 e 530, isso. 530 cavalos. O boost, que é aquele mais do 100% ali, tá vendo? Sim. No painel ali tem 100% e tem o mais do 100%. O mais do 100% é esse lugar aí, onde chegam os 530. Exatamente. O potência. Exatamente. Com 65,3 kgf de torno, que eu acho que é a coisa mais importante. Mais importante até do que a própria potência, nesse caso aqui específico. Exatamente. Exatamente. Ele faz 0 a 100 em 4.1 segundos. 4.1. Rápido. Sensivelmente mais lento do que o RS, mas é muito rápido ainda. Segundo a Audi 3.3, o RS, mas nós fizemos 3.2. É, exato. Então, mas ainda assim é bem rápido. É bem rápido. Bem rápido. Carro grande, 4,98 de comprimento. Cara, mas apesar disso, ele é muito bonito, né? É bonito demais. Pelo amor de Deus. É bonito demais. E eu vou te dizer que ele em preto, pra mim, até melhora, porque ele perde aquela moldura preta da grade, ela passa a ser da cor do carro e isso, pra mim, fica maravilhoso. Tá bom. Eu gosto. Gosto bastante. Rodas de aro 20. Esse carro mesmo, preto, ele, se tem uma coisa que ele não é, é discreto. Não, não é. Ele não passa despercebido. Todo mundo olha pra você na rua. Qual que é a largura do pneu traseiro? 3,05? 2,85? Eu já nem sei. É muito largo. É gigante. É muito largo. É gigante. É um carro largo. É, eu tinha que descer pra olhar, porque na ficha técnica tá aro 19, esse carro tem aro 20, então tá errado. Sim. Mas é muito largo o pneu traseiro. Acho que o do, acho que 3,05 é o do RS, talvez esse seja 2,85, 2,95, sei lá. Pode ser. É um absurdo, é um absurdo. É um absurdo. É uma lata, assim, de pneu, negócio incrível. Cara, ele tem absolutamente tudo, né, mesmo sendo um carro de entrada. Nossa, não tem nada de entrada aqui, né? Pois é, mas ele tem absolutamente tudo. Então você tem aqui o Virtual Cockpit, já com essa forma mais flutuante. Mais moderna. Mais moderna. É, totalmente configurável. Você tem aqui o... MMI. MMI de 10,2 polegadas. É, com conexão de Apple CarPlay e Android Auto, sem fio. Exato. E ele tem um carregador por indução num lugar muito escondido aqui dentro do buraquinho aqui. E vou te falar que raras as vezes que você consegue acertar o ponto onde ele carrega o seu... Eu não consegui. Eu consegui. Você conseguiu? Eu não consegui. Mas é difícil. É difícil. Não consegui mesmo. Porque ele tem uma entrada, assim. Então, só pra vocês entenderem, imagina que aqui é a parede do... 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 Do ponta-treco. Vocês estão vendo aí a imagem, né? Porque a gente põe a imagem. É, pois é. E aí ele tem uma entrada pra dentro. É, mas é que tá. Você não tem que enfiar ele de cabeça. Você tem que enfiar ele de bunda. Sim, foi o que eu fiz. É, então. É isso. Foi o que eu fiz. Não consegui. Mas é bom o lugar porque pessoas que nem o Lipe, que gostam de ficar no telefone, enquanto dirigem, fica aqui, entendeu? Fica lá, o teu celular, pra você não ter acesso, Lipe. E... Mas... Desgranha. Enfim, ar-condicionado de três zonas, digital automático. Você tem também o aquecimento dos bancos. É. Aqui tem vários... Você regula a temperatura dos dois lados. Você pode sincronizar também as duas. Sim. E você tem um negócio que eu acho muito legal aqui, que é a circulação, pode ser automática, a recirculação, né? Pra ela ficar abrindo e fechando, ou você deixar no modo manual, fechado sempre. Acho bem interessante. Sim, verdade, Lipe. Verdade. Por falar nos bancos, que eu não vou ficar com o meu ligado, com aquecimento ligado. Lipe, obrigado pela sua preocupação. Não, não tô. Bancos totalmente em dinâmica. Dinâmica. Que é a alcântara da Audi. Sim. É... Bem bom, aliás. Bom. Ele tem um... Ele é mais durinho. É um banco mais duro. É, é mais... Eu diria mais esportivo, talvez? Pode ser. Pode ser. É, ele é bem esportivo. É. Não tem jeito. Esse carro precisa de um banco bem anatômico. É, ele é rápido, né? É bem rápido. Então, tem isso. Bem rápido. Agora, o espaço interno desse carro não se reflete. Só que os bancos são elétricos. Ah, sim, sim. Tá? Os dois? É, os dois bancos são elétricos. Esse aqui tem duas memórias e o do passageiro não precisa. Não precisa de memória. E ele tem várias regulagens, né? Você consegue fazer vários tipos de regulagem aqui. Inclusive, eu vou botar aqui esse prolongador das pernas aqui pra frente e pra trás de modo elétrico. Inclusive, a regulagem do volante é elétrica também. Também. Se você põe na memória, ele seleciona também ali essa regulagem do volante. Você aperta, ele volta tudo pro lugar certinho. 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 Agora, o carro tem um monte de comprimento. Quanto que você falou? 4,98 metros. 5 metros de comprimento. 5 metros. Mas esse espaço não se reflete aqui no conforto para os passageiros do banco traseiro. Ele é bem modesto o espaço. Não é apertado. Cara. Mas não é fácil. Inclusive, porque esse carro é muito baixo. Então, é muito difícil de você entrar e sair dele. Nós estamos ficando velho e pra gente tá começando a ficar complicado entrar e sair num carro que tem o teto muito baixo, né? O vidro lateral é muito baixo. Então, esse carro não tava, inclusive, com acesso fácil, né? Que é quando você desliga o carro, o banco vai pra trás pra você sair e entrar mais fácil. Quando você liga o carro, ele volta pra posição. Eu tive que ligar porque a gente não tava mais aguentando entrar e sair do carro. É, dá uma dorzinha nas costas considerável, né, Lipe? Mas assim, eu vou dizer que pra perna, pros joelhos, você tem um pau. É. É bom. O problema é o pé. É o pé. Porque não tem embaixo do banco, né? Esse banco é todo... Ele é colado no chão. O pé é difícil pra entrar, assim. Eu causo 43, né, Lipe? Eu também. Então... 43, 44. É isso. Ele fica um pouco complicado. Ele fica apertado e a cabeça, né, cara? A cabeça, você fica ali atrás. É um carro que aceita bem crianças, mas animais de médio e grande porte não são bem aceitos neste veículo. Tem o teto solar. Apesar de ter o teto solar, você... O final do teto solar tá bem aqui no cucuruto. É, não é o teto solar, né? É um teto panorâmico. É, teto panorâmico. Desculpa, tem razão, Lipe. Tem razão. Teto panorâmico. Que é um belo teto. Um belo teto. Convenhamos, é um belo teto. Você ainda tem os modos de condução, né, Lipe? Como todo bom Audi. Todo bom Audi. Esse não tem tantos modos assim. Ele tem o Efficiency, que é o modo mais econômico. O Comfort, que é o mais confortável. O Dynamic, que é o esportivo. E o Individual, onde você consegue selecionar o que você quer de propulsão, né? Se você quer uma resposta mais pronta da bateria e dos motores elétricos. E você também pode setar a suspensão, se você quer ela confortável ou esportiva. Exatamente. Você ainda tem os faróis em Matrix LED. Matrix LED. Totalmente automáticos, inclusive o farol auto-automático. É. O carro é um espetáculo, né? Tem todas as usadas possíveis. Todos. Tem lane assist, tem piloto automático adaptativo, tem assistente de tráfego, tem frenagem automática em caso de possível colisão, tem frenagem de manobra, tem, sei lá, tudo, assistente de ponto cego. Você tem, inclusive, o Park Assist. É um carro grande, é largo. Isso é legal. Então, é bem legal. É bom pra usar. É. E ele tem dois acessos, né? Tem um mais fácil aqui, ó. Você aperta no P aqui, ele já seleciona. Ou você aperta aqui o Park Assist, aí você seleciona o modo que você quer. Exatamente. Todas as câmeras possíveis e imagináveis. 360 graus. 360 graus. Com aquele bird view e aquela imagem de fora do carro também, você consegue ter, ó. Iiii. Que é bem legal. Vocês estão vendo aí na imagem que é aquele que você dá um giro com o carro por fora ali. Exatamente. Então, é interessante. Exatamente. Bem legal, né? É. É um carro animal, cara. É um carro animal. E assim, como eu disse, é um carro que você não vai passar despercebido em lugar algum. É um carro que você vai ser feliz andando nele. Porque a gente estava discutindo isso, né, Paulo? Mas, incrivelmente, esse carro é mais gostoso de conviver do que a versão RS. É. Eu vou fazer uma comparação bem tosca, mas vou fazer uma comparação, né, que a gente faz aqui. É legal montar um cavalo bravo? É. É legal? De vez em quando. Porque aquele cavalo que anda bem, porra, marchador, né, como diria meu pai, ele é mais gostoso de andar no dia a dia, né? Você vai fazer um passeio. Para o convívio no dia a dia, este carro é mais gostoso do que o outro. É engraçado, né? Porque a suspensão desse carro tem menos opção. Ela não levanta e abaixa. Mas eu fiquei com essa sensação de que é mais dócil. Aquele lá você tem que ficar abaixando, levantando toda hora para não pegar nos lugares. Esse carro já é mais alto, então ele já não pega tanto em valeta, em lombada e tudo mais. Exatamente. Essa roda é menor, então você tem um pouco mais de pneu para absorver os impactos e andar melhor nessas ruas de São Paulo. E vamos ser muito sinceros, eu sei que potência a gente acostuma, mas a diferença desse para o RS, que é quase de 116 cavalos, basicamente, Ela é... Você não vai sentir que você está em um carro lento, né? Andrando aqui, muito pelo contrário. Ela é... Eu entendo que existe essa diferença, existe a diferença de valor também de um carro para o outro. Mas, cara, você está em um carro tão rápido aqui, eu entendo que o outro seja mais rápido ainda e mais rápido é mais legal. Mas se ele tivesse aquela potência nesse carro aqui, com essa suspensão e essa roda, seria até melhor, eu acho. É, eu também acho. É que aquele carro é um carro RS, então ele tem os outros setups de suspensão, de direção, uma coisa mais voltada para desempenho de fato. Mas esse aqui já está tão bom, cara, que você não precisa de mais aí. É, é isso. Concordo, concordo com você. E, Lipe, eu vou te dizer, o outro, ele pegava o meio na passagem de nível na minha garagem, tem três subsolos, ele pegava o meio na passagem de nível e a minha garagem é muito tranquila para sair. É. Muito tranquila, ela não tem ângulo para sair para a rua. A minha tem um puta ângulo, mas eu tinha que levantar o outro carro. Eu tinha que levantar lá, eu tinha que levantar para ele não pegar. Esse aqui, e aí aquele carro, eu andava o tempo inteiro meio tendo que... Com medo de raspar em algum lugar. Não é só medo, mas você tem que prestar atenção o tempo inteiro. É, tem. Esse aqui, eu não sinto isso, eu não fico em alerta. É isso. Sabe, eu não fico em alerta, ó, acabei de passar uma lombada. É mais devagar do que eu passaria com o Jetta quente, tá? É mais devagar, mas não é tão preocupante quanto o outro. Então, no dia a dia, você acaba se sentindo mais tranquilo dentro do carro. É, é uma convivência mais agradável. Entendeu? É isso. Então, assim, por 400 mil reais a menos, são 4... não é que... não é 100 mil. É, aquele lá é 1 milhão e 300. Não, 1 milhão e 100, tá, aquele no site da... É, não, é que você vai botando no Audi Exclusive lá, é. Vai colocando coisa, tá, é tudo de carbono, isso aqui, sai 1 e 300. É o preço do R6. Esse aqui, ele tem alguns opcionais só, o opcional da grade preta e o Audi Exclusive. O grade preta são 15 mil reais e o Audi Exclusive 50 mil reais. Isso. Ainda assim, você pode ter esse opcional lá, mas eu tô comparando o básico com o básico. Vai 1 milhão e 100 para 700... 400 por diferença. São 400 mil reais de diferença. 1 milhão e 100 mil reais... Cara... Vale a pena? Guarda os 400 mil, compra um carro de... 400 mil você compra o quê? Um Volvo elétrico, pra você andar todo dia. Zero, mas eu tô dizendo se você quiser um fancar, por exemplo. Porque esse aqui vai ser o seu fancar, né? Mas eu quero mais um fancar. Dá pra comprar um usadinho aí, bem gostoso, bem legal de andar. Não dá pra comprar um R8 usado, uma gasolina, pra poluir o mundo. Cara, V8, mas dá. Eu compraria esse aqui e não compraria o RS. Que é muita diferença. Eu achei que eu jamais fosse dizer isso. Mas eu concordo com você, Paulo Vaz. Esta é a primeira vez que eu prefiro uma versão regular... Eu também. A versão RS. Também. Concordo com você, Felipe. Primeira vez. É. É, isso aí, pessoal. Que cor é o seu? Seria preto. Preto? Preto. Ah, mas você pode fazer a Audi Exclusive e aí você resolve o negócio da grade. Não. Não? Eu perguntei pro pessoal da Audi. Não, Audi Exclusive você faz o que você quiser. Não. Cara, não acredite. Acredita em mim. Eu perguntei pro pessoal da Audi. Acredita em mim, velho. Então tá bom. Acredita em mim. Audi Exclusive. Você tá pagando 50 mil reais. Você pode fazer isso. Se desse pra pintar aquele frame da grade, provavelmente seria aquele azul... Como é que chama? Que eu até falei pra fazer um RS4 naquele azul. Aquele azul clarinho. Da Porsche. Miami? Não, o azul metálico, tipo do Escort que meu pai tinha, vai. Ah, Gemini. Gemini, isso. Gemini Blau. Gemini Blau. Seria provavelmente essa cor. É. O meu, eu acho que eu ia pegar azul Rotetis, que também é um azul bem clarinho, parece um prata, mas é azul, que é o azul da Lamborghini Aventador Roadster do lançamento. Eu sei qual que é, bonito também, hein? Aquela cor é bonita demais. Bonito também. É. E roda cinza, viu, pessoal? É, roda ia ser cinza. Roda cinza. É isso aí, pessoal. Se estão assistindo a gente lá no YouTube, clica aqui embaixo no like, compartilha. Se inscreve, por favor. Se inscreve, comenta. E se estão assistindo no Automais TV, também segue a gente lá nas redes sociais, né, Lipe? Sim. Arroba Inside Cars TV em qualquer rede social. Se for no YouTube, Inside Cars TV Brasil. E as nossas redes pessoais, Lipe Paiga e Vaz Paulo. É isso aí. Valeu. Grande abraço. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri